Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança exige medo Que quem tem medo Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite sem demora Eu quero ser feliz agora Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver Que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder Que manso imitando uma boiada Você vai boca fechada pro curral sem merecer Que Deus só manda ajuda quem se ferra e quando guarda a chuva emperra certamente vai chover Se joga na primeira ousadia que dá pra nascer o dia do futuro que te adora E bota o microfone, inala a pele, olha pra vida e diz pra ela Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Eu quero ser feliz agora Se alguém disser pra você não cantar Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Deixar teu sonho ali pra uma outra hora Que a segurança existe medo Que quem tem medo Deus adora Se alguém disser pra você não dançar Que nessa festa você tá de fora Que você volte pro rebanho Não acredite, grite, sem demora Eu quero ser feliz agora 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 Amém